Opa! E a passo vai dar massa assim, hein? Pulo! Da tamanho! Da sim do duca! Vai do duca! Enrola bem na cabeça do vinho! Vê pra nós, joga aí o cichinho! Ah, eu malo! Esse aqui outro do clube, não sei o que, mas é culpa aguentar esse aqui, meu amigo. Nossa, essa vaca pulada do vômitão. Olha aqui o sal que eu tô enfrentando aqui, ó. Falei que ele ia pular? Falei, deixa eu tirar conta. Deixa eu tirar fora. Calma aí, cara aí. Ah, sal do cão! Olha, rapaz, a vaca pulada. Ele é assurração, pô. Vai lá, vaca pulada. Vem, mano. A vaca tá morrendo. Vamos lá, vem. Tchau, tchau.